Come one day, my friends, come one day, I wanna say goodbye to everyone, and I need to say goodbye to Jesus. I wanna say goodbye again, goodbye again, goodbye again. I wanna say goodbye again, but now I am here. I want to say goodbye again. Let's talk about this. It is goodbye to the Father. se pode fazer presença com o teu e-mail para a minha família, no nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar conosco aquilo que, vamos dizer, a mamãe, que, vamos dizer, você me falou, eu estava falando sobre ganha-la-fra e ganha-confiança. A mamãe ganha-la-fra é como se ele ganha a disposição para conquistar a confiança. A confiança é como se a mamãe ganha-la-fra para quem tem a conquistar a confiança. A mamãe ganha-la-fra, quem tem a fé, independente das circunstâncias. Para depender das circunstâncias que há entre ele, para quem tem a conquistar a confiança, a que tem a conquistar a confiança, ele precisa, quem tem a fé. Vamos repetir isso. A mamãe ganha-fra é como se ele ganha-fra. Vou dizer isso. Ele ganha-fra é como se ele ganha-fra. Por que isso ele ganha-fra é como se ele ganha-fra? Porque ele foi utilizado a fé, manifestado a fé, ele foi agir a fé e, por que, vamos dizer, realizar as promessas que ele ganha-fra. e, vamos dizer, você vai ali essa necessidade. Mas, por favor, não. Continua com a benedição. Ele tem que ter confiança. Ele tem que ter confiança, que ter na fé até a fim. Bom, mesmo que alguém ganha condição por esse para a benedição através da fé, através do tempo, através do tempo, para a benedição. Através do tempo, para a benedição. Afim que o pai pedisse ao ter esse voo através da fé, o que é que ele tem na fé, e que ele tem que ter confiança. Confiar no dia, confiar no dia, confiar no dia. e para a benedição, para ser bom com o teu. É só um bagalho difícil. Bom, difícil para o meu mesmo, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Faz um bagalho que é difícil, bagalho a vinheta difícil, para a velha dizer, ele é impossível. Eu vou dizer, para mandar no bagalho que é difícil, para ser só no capaço. E para poder no país, para ser forte no que é melhor. você pode dizer, para o meu mesmo, para ter que atravessar um problema difícil, um problema econômico, um problema familial, não pode ter problema atravessar, atravessando a mão, mas alguém faz, se não tem problema, saiu. O problema saiu para pior, para ser forte, alguém. se o que é o bem, se o que é o bem, se o que é o bem, não vamos dizer, problema, para o meu, se é papil, para ser forte, porque, vamos dizer, para ver, metade. Você vai dar um diabo lá, vem ali, para meter dúvida, para tentar, não vamos dizer, bom, não solangemão, bom, bom, não capacidade, de resistir, para não fazer face a que todos os problemas saiu. Bom, é evidente que, a maioria do mundo, a maioria do mundo, é mesmo, é fácil, você pode ter que sair, quem vai lá, na terra, porque, eu vou deixar isso aqui, para apoiar, sem ir para trabalhar, você pode ter que sair, aquietar, bluffar, porque, eu vou deixar, qualquer bagagem, não facilitar, Deus não, não facilitar, lá, banho, trabalho, mas, antes, lá, banho, trabalho, lhe, banho, fós, até, depois, semano, 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 soleilá, lá, pli, lá, banho, tudo, bagagem, não mesmo, que, beijão, trabalha, não mesmo, beijão, plantê, se, 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 lá, luar, que, lá, o, o, lão, se, lá, luar, o, bom, dia, paguei em condição, ou, fé, é um bagagem de feira, saem, portanto, ampi, meus amigos, o conem, que, manutenção, la foi, que, se, confiante no bom dia, o, besoen, fê, vende, caté, ditã, o, besoen, pranço, en la foi, o, vende, caté, ditã, sabe, diz, que, fô, chá, ju, pense, como, bom, dia, ou, quem, ben, a confiança, confiante, não, ali, porque, se, o, devia, panseu, é, se, devia, panseu, eu, é, a, nem, pode, do lado, bagagem, eu, vai, distrair, a, panse, que, nan, mon, sa, que, sot, nan, mon, sa, epi, wap, vini, feba, na la foi, parce que, se, ande, te tu, le, evidã, que, de, o, a, o, mon, fó, no, m, jantú, m, se, feba, ande, tu, o, feba, de, o, na, an, an, exterior, ó, eu, po, veb, que, diz, con, sa, bom, zê, t, d, m, ele, m, é, é, la, gegó, non, é, se, bo, ve, bel, bril, in, a, p, p, Manqueu ninguém para nós, para que o mundo vivemos no mundo. Vamos dizer, não vai mancar ninguém para nós. Mas, não vai ficar assim. Mesmo com toda a situação através dela, tem um versículo que fala sobre a confiança na prática. O profeta Abacuque, o profeta Abacuque, inspirado pelo Espírito, diz assim, o profeta Abacuque, Oliva 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 Já tem Temer Tabai Manger Temer Mourir Não Seca Eu Temer Mourir Não Seca Eu Befe Temer Mourir Não Paca Eu Befe Temer Mourir Não Paca Eu Mourir 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 Meus Amis Sabe Eu Que Diabla Vini Por Menacer Num Ele Vini Por Tuom Pernum Ele Vini A Compaquet Bagai Com Blofé Ele Comence Pala Pagai Travail Pagai Condição Continua Crivo E Pai O Contine Coen Amor Dessa Cadê Lá Viu Temer Cadê Lá Viu Se O Se O Se Mourir Fragilize A Constância Que A Do Eu Que Te Pense Sai O Entre N Tê Tu Dev Dão O Vado B O A Ex Ue O Que O Que Te Pense Sai O C De Lá Viu Pense Que Fé Mune X Viu Kondi Lá Viu Ele Evidão Vai X Viu Vem Se Nã Lote Boa Ô Bais Zói Pau Bão Dê Viu Sá Mãe Lá A Vé Ņ Diz Que De Liatan Viu Kondem Sit A Sô U Lhe Kondem Sá Capace A Vé Lám Sá Atravessá Bão O Bên Pá Bão Sá Í Abra Vê Cê O Vê Bão Dê O Viredo Boy Bom Dê Pense Depim O Viredo Boy Bon Dê ele é virando o vir na direção de a essa é a literária ele é o profeta mesmo se tudo bagalho que tombeu sua mãe mesmo se o paguim mesmo que não desespoar mesmo que não desespoar ele diz mas tudo contando por ter de cem mas foi feito para o bom dia que foi o que ele fez em mim tenho atenção se eu vencer 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 sem problemas porque não tem a gente deixa eu vencer também. Se joar bom, se joar pás bom, já lhe é uma honore sem amnão. Nem se eu é honore bom dizer, não, tudo se constança uma travessia. Ah, é que o meu sergão vai me deixar para o meu sergão? Eu pergunto. Será que eu pensei para o meu sergão? Vem, vamos dizer, há que tempo para o meu sergão? Você está vendo? Ele está vendo? Ele está assistindo a minha confiança e confiança para depois as circunstâncias que eu estou. Ah, meus amigos, bom dizer, fidel, bom dizer, fidel, não é batizar Satan, não é agir com isso, não é inteligente, bom dizer, ele é inteligente, bom dizer, quando é tudo bagado, ele conhece aquilo que não tem não passei, sabe, não jodiar, não lá vem, bom dizer, bom dizer, ele paga a diferença, ele é tudo bagado, é como se tudo bagado, amém? Ele é bom dizer, se ele é o que, bom dizer, se ele é o que sem errar, e não tudo, se você vê, tem, ou se é pequeno, pequeno, lheu, é que o, a pensée, é que o pensée, bom dizer, avec tout goali, o voali, capable de garder, petit lheu, não sofrance, não batalha, e ao mesmo tempo, quem bem não consciência, quem bem não lavar, é que o pensée, l'aptité, muito, não saiu, não se tira a sensação, não, ele é fingindo que não, ele vai banhar a resposta, ele vai banhar a resposta, com certeza, cê sa, avek a silêncio, ma pariu, não sa, fê, um pila, atenção, um pila, um pila, um pila, atenção, lê o, achte, que é bagai na internet lá, sa ou fê, ou pê, sa ou achtear, e pê, ou, espê, diz que sa ou te achtear, vini na, de tua semana, sa depande que sa ou achte, não é assim, cê conçá, vamos dizer, o, 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 ele tem na reclamação, lhe pô, cor e vê, lhe pô, cor e vê, lhe pô, lhe pô, lhe pô, lhe pô, lhe pô, cê pô, cê pô, conçá, o, espê, o, guim, paciência, diz que a bagai na, lhe pê, imaginei, meus amigos, lé o fé, lúanjo, o senhá, lé o onoê, lé o onoê, lé o anjo, lé o, o fé, tu sa lá, mandei o fé, lé ele, mêm, tu sa lhe paléável, pô, o fé, o fé, e, meus amigos, bonzi, pâ, pâ, jã, febri, lhe pâ, jã, unetá, e, guim, tampá, lhe pô, no guim, paciência, mas que no guim, paciência, a vec, lezão, paciência, por tudo bagai na sua lata, porque sabe, pâ, cá, pâ, guim, paciência, a vec, bonzi, esse, putê, tzá, e, lhe pê, pê, franço, e, tê meto, padoném, pê, tê meto, papai, tê meto, pâ, bom, jã, tê meto, múi, nã, sé, caiô, beto, tê meto, múi, nã, pâ, 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 mê, 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 tujú, cã, pô, tê, 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 lhe, cê, lhe, mê, tê, lúan, adoração, a, professa, pratiquê, sã, mê, tê, tê, mân, sã, an, aplicação, vende, caté, ditã, mê, tê, 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 pân, se, o, nã, pâ, mê, mê, se, pân, se, mê, se, pô, mê, sen, a, se, pô, viva, pâ, 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 vende, caté, ditã, pâ, 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 não sei, não sei, não sei o que é que tem problema, não sei o que está acontecendo, não sei, não sei o que vai acontecer, vive para a sua, a sua, a sua, você vive na sua e na confiança, não sei, o que é relacionado, o que é pensado, não sei o que é, aqui são bagais glórias, são bagais não é ver. Para estar já é uma experiência muito feita, lembro-me ter fim de marido. Depois de marido, depois de retornar na linha de miel, para o trabalho, não estava trabalhando, e já que foi, não estava trabalhando, não estava pensado na minha mãe, não estava pensando como jovem, não estava assim, então esticiando para trabalhar jovem, não estou ligado, não estava trabalhando, está contando, para o trabalho, disposições, estamos Sh vãos, esta é o mundo de nós, se estárium 120, isto estás sal surgeons, meus amigos, sempre a penseira, sempre tem um bom dia no espírito. O outro bagalho saiu, o papo já viria do banho, meus amigos. Se você crê que cair, confiança, verdade, confiança, tudo bom. Depois, o agir com isso, o desenvolver comunhão é bom dizer. Essa comunhão, essa comunhão, é que você faça um grande tempo e vireu para ele. Você não está capaz de ganhar uma batalha contra todas as tribulações, aflicções, situações difíceis. Porque um grande tempo ganha uma comunhão, uma relação e uma relação sobre a bonde. A bonde é o Espírito. A bonde é o seu palavra, é a palavra, olhando o bom dia Deus ou four os ou quanto 2 não nem se rar fill mal quando você tem a ser desejado. Você tem que ser desejado por uma festa de chacu, chacu, ou chacu, chacu mamã, por todo mundo. Mas se você estiver com um homem, e a família, você pode se conectar a vontade de você. Então se você encontra um homem que faz o cheio, um homem que vem para lá tentar, er, 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 bom então eu vou ficar tranquilo para que você se conecte a bom dia e o beijão que é que você possa e com essa ou vai proteger a minha conta que malha ou palha bom então vamos ver se eu comprei essa manja lá analisar não vai passar quem é fêmea não vai passar por fit e não vai fazer alguém para espereja ficar de mancha por se parecer com uma mão o bom dia ou o beijo em que mamãe bom dia 24 de dança lhe se papar não, lhe se senha não, lhe se senha não lhe ganha plesi, lhe faz plesi, não comem com nós lhe diz a mãe, procura se vai bater na sinta espéria parce que eu vou ler selma receba, selma receba eu pensei selma não sai eu vai receba eu não pensei, é essa a dificuldade para o mundo ganhar o sinta espéria vem, depois que isso não oferece depois que isso não oferece d'accord? pensei sobre isso, não tem mais para não fazer mais meditação sobre isso que é bom dia bem, não, tudo no nome do Senhor Jesus a la próxima, ah, parece que é brilhante que é bom dia bem, não tudo no nome do Senhor Jesus, amém 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 amém